Oi gente, tudo bem, tudo bom? Hoje é terça-feira, são 11h27 da noite, amanhã eu tenho aula online, né, mas tudo bem. E assim, hoje eu tive um dia decão, tipo, eu chorei hoje várias vezes, eu fiquei estressada, entendeu? Meu olho aqui tá cansado de chorar, meu cabelo aqui horrível, horroroso, né, não vou nem comentar sobre isso. Mas eu descobri que dá pra ficar em pé, sem ficar com as costas podres, eu descobri que eu vou ter um momento de self-care, por quê? Eu deveria estar indo dormir agora, pra aproveitar meu dia amanhã? Deveria, eu vou fazer isso? Não vou. Eu vou fazer o quê? Vou comprar um fine, vou comprar uma pipoca, agora, 11h26 da noite, Vou assistir um episódio de Ponto Cego, que saiu a quinta temporada na Netflix, sexta-feira, hoje é terça, eu ainda não assisti nenhum episódio, então, assim, uma falta de respeito. E vou fazer uma argila no rosto, assistir um episódio e dormir. Então, assim, minha noite e vinte é pra eu estar indo dormir. Ou eu fico podre na cama, vendo o TikTok até a minha noite e vinte, não vai me relaxar isso. Então, a gente vai fazer isso que eu acabei de falar e eu vou levar vocês comigo, por quê? Por quê? Porque, galera, é isso que a gente faz, entendeu? De verdade, não sei mais o que eu tô fazendo da vida, não sei. Só que é isso, a gente acorda cedo, tem aula e finge que esse momento não aconteceu. Então, vamos lá. Meu lookinho vai ser do pijama mesmo, tá? Obrigada, vou pôr o quê? Birkin. Tá frio? Não sei, vou... Ah, vou de roupão. O que que... Gente, eu vou de roupão. Caiu minha toalha, né? Obrigada. Eu vou de roupão, entendeu? Só vou pegar meu cartão. Passar no débito, tá, meninas? Ó! Eu vou de roupão, vou lá comprar. E eu já volto, tá? Não, mentira, eu vou levar vocês. Vou pegar aqui meu cartão. Se eu achar, vou pegar meu cartão aqui, só um minuto, essa é minha carteira. Olha que graça. Ela não é muito fofinha. Fofa, né? E a gente vai lá. Cheguei aqui. Ainda bem que tem o filho que eu quero. Menina que vem um dia aqui de pijama, de roupão. Desculpa se um dia eu te julguei, tá bom? Aí eu vou pegar uma minhoca ácida. E eu gosto também dos alhos ácidos. Vou pegar minhoca. E vou pegar, gente, ó, um absurdo o copo desse mercado, mas vou comprar mesmo, porque... Manteiga de cinema, irmão. E vamos ver quanto vai ficar. Vamos lá. Vou passar aqui. Você passa a sua própria coisa. 4h20, meu Deus, que absurdo, meu Deus. Tá sendo roubado aqui. Roubado. Roubo. Vai, criatura. Gente, sete anos. O absurdo que a gente presencia nessa noite, é. Não, talvez seja, não vou comprar, porque, assim... Porque é isso. Não é? Tudo que compra assim, né, gente? Ah, gente, é isso. Tô aqui, vou comprar mesmo. A gente ia um roubo. A gente ia um roubo. Não vou mentir. Mas, né... Vamos lá, tô pegando uma sacola assim. Você acha que eu pego uma bebida? Acho que eu posso pegar uma bebida, né? Não sei. Nem vou pegar bebida, porque nem tem uma coisa que eu quero. Sabe por que eu falei que era um absurdo o Finis 7 reais? Porque na Americanas, 3 Finis... Meu caro está muito feio. 3 Finis é R$11,99. Então, assim, não tá rolando. Mas, beleza, né? Deu 11h20 aqui, meu self-card da noite. Pra vocês que querem saber. Aí... Vamos pra minha senha aqui, que eu vou mostrar, né? Ufa! Foi, galera. Muito bom. Queria pegar minha via? Queria. Então, vamos lá. Porque, galera, tem que... É, eu tirei a via linda, né? Tem que fazer o controle dos gastos, né? Ar. Então, obrigada. Foi esse o momento aqui. Que é bem silencioso agora. Cheguei em casa. Vamos fazer a pipoca. Cara, essa é a melhor que tem, porque a manteiga é de cinema. O cheiro já é muito bom. Agora, a gente vai achar uma bebidinha. Tem o suco de uva. Sério, galera aqui em casa gosta muito de suco de uva. Eu não curto tanto. Tem chá gelado. Ai, tem de pêssego. E tem... E tem... Não consigo cingar a luz. E tem esses miúdos, tá vendo? Esses miúdos. Eu gosto desses miúdos. E tem coca, mas eu não vou abrir, né, galera? Achei melhor, não. Vamos pegar um miúdo desse. Néctar de pêssego. Light. Tudo pra mim. E aí, começou a cair gelo aqui. Senhor, mãe. Cai o gelo aqui no chão, gente. Não tô achando. Amanhã vai tá uma coça isso aqui. Ah, vai tá, né? Sorry. Então, ó. Copinha com gelo. Aí eu vou abrir. E aí eu coloco dentro. A pipoca tá quase quente. Quase quente. Eu tinha uma amiga, muito tempo atrás, que me ensinou como abrir pipoca quando ela tá muito, muito quente. Eu vou ensinar pra vocês. Isso mudou minha vida. Eu tinha, tipo, nove anos. Dez anos. Tá vendo que ela é assim? Você vai abrir... Gente, talvez todo mundo saiba disso. Tipo, você vai pegar de um lado e do outro lado oposto. E vai fazer assim. E aí, do outro também. Isso mudou minha vida em tantos... Gente, ela tá amarelinha. Gente, não tem quase nada de milho. Estourou quase tudo. Vamos lá. Muito bom. Muito bom. Não queimou. Vamos lá. Ficou muito top. Ficou muito top, gente. Ficou muito top. Ficou muito top. Agora eu vou ensinar vocês um truque. Não tem como apelar ação lá. Mas tem tudo. Vou ensinar vocês. Vou deixar muito ruim essa pipoca. Pipoca. O açúcar não faz parte. Ó. E dá uma separada pra ficar bem homogêneo, tá? Tô aqui separando. A gente não tá pegando a filmagem. Mas eu vou mostrar pra vocês. Gente, façam. Sério. Façam. Então ficou isso. E o suquinho. Galera, agora o momento é a máscara de... Agora tá muito calor, senhor. Pera aí. A máscara de argila. Galera, agora o momento é o quê? Self-care. Então a gente vai fazer uma máscara de argila. É necessário que no momento do self-care você estar com uma roupa confortável. Eu tô com uma roupa confortável. Vocês viram que eu tô de pijama já. Vai hidratar. A máscara que eu tô usando essa aqui, já é a minha segunda. Ela é maravilhosa. Eu sinto muita diferença na minha pele quando eu não uso ela. Eu aplico com um pincelzinho de silicone. Sério, eu sinto muita diferença. Ela é muito cheirosa. E... Ela é muito levinha, sabe? Não é aquela máscara que fica coçando. Tipo, tem uma máscara de argila muito, muito forte. E ela coça muito a pele, rita muito a pele. Então isso aqui é perfeita. Então vou apagar a luz, ficar bem relaxada aqui na cama. Assistindo Ponto Cego e comer na pipoca.